O Oscar 2019 chegou e eu vim aqui para trazer todas, todas as adaptações de livros que estão concorrendo ao Oscar. A começar com o Green Book, o favorito aí, né? Faz 27 anos, gente, que existe um grupo de cineastas, produtores e tal, que escolhem os melhores filmes antes do Oscar. E aí, também faz 27 anos que o que eles escolhem como melhor filme, ganha na categoria de melhor filme. E não podia ser, eu acho que não vai ser diferente esse ano, porque o que eles indicaram foi Green Book, que está concorrendo em 5 categorias. Melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor filme, melhor edição de som e melhor roteiro original. Mas calma, você falou que é uma adaptação, como assim? Pois é, na verdade, o que acontece? Green Book, ele é um filme que é inspirado num livro que aconteceu, que existiu de verdade, de um cara que se chama Victor Green, que ele lançou, né, numa época que o Apartheid era super comum nos Estados Unidos, ele lançou esse guia onde as pessoas poderiam, pessoas negras poderiam saber quais hotéis e restaurantes elas podiam comer, se hospedar e etc, etc, porque não era comum na época pessoas negras se hospedarem ou ficarem nos mesmos lugares que pessoas brancas. Super legal, né? Infelizmente, é super real essa história, inclusive a história do filme em si é original, aconteceu mesmo, né? Que é a história de um musicista, ele é um pianista negro, e aí ele contrata um cara pra ser o motorista dele enquanto eles fazem uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, numa época em que o Apartheid ainda acontecia principalmente no sul, que era uma galera um pouco mais retrógrada em relação a questões raciais. Olha que interessante, né? E aí, enfim, essa história que aconteceu, o cara, o motorista, ele é italiano e ele é branco, né? Então, muitas vezes, ele era muito melhor recebido nos lugares do que um musicista, do que o cara, que era rico, inclusive, e que era a estrela principal nas turnês, né? Tinha alguns lugares que ele chegava que ele sequer podia comer no mesmo lugar, porque ele era negro, assim, assustador, ele não podia entrar em lojas, eles eram presos, nossa, assim, é um filmaço, filmaço, tá concorrendo em cinco categorias, inclusive de melhor filme, e traz aí uma questão que parece que tá muito retrógrada, muito antiga, mas não tá antiga não, gente, não tá antiga, infelizmente. O Green Book não tem lançado em nenhum outro lugar, né? Inclusive, pra você achar esse livro original, é muito difícil, a gente tem alguns, alguns scanners, né? Desse, desse livro, mas, enfim, tá aí concorrendo. Aliás, outro filme que tá concorrendo como melhor filme, pela primeira vez, um filme de super-herói indicado ao melhor filme do Oscar, que é Pantera Negra. Tá concorrendo em seis categorias, é um herói da Marvel, um herói negro, então, assim, finalmente temos um pouquinho de representatividade do Oscar, né? É super legal. Outro filme que também tá concorrendo no mesmo tanto de categoria, é Infiltrado na Clã, que é a história real de um cara, um policial negro, que se infiltra na Clã, gente, da Ku Klux Klan, que existiu, né? Que, enfim, que era um grupo que tinha como ideia de propagar a supremacia branca, assim. E esse policial, ele fez uma autobiografia, né? Que no Brasil é lançado pela Selma, e isso virou um filme. E então, assim, mais um filme sobre questões raciais e mais um filme que aconteceu ontem, né? Que, enfim, se a gente for ver, aconteceu ontem. E aí tem até uma cena nesse filme que eu amei, assim, amei muito, que ele fala pra menina, o policial, o chefe dele tá falando com ele, e aí ele fala assim, ah, é... Essa galera desse grupo, né, da Ku Klux Klan, com certeza vão se lançar na política depois. Ele fala, ah, claro que não, porque nenhum cidadão americano ia colocar um cara, um cara da Ku Klux Klan que quer a supremacia branca no poder. E aí o... É claramente, né, uma indireta pro Trump, e aí o cara, o sargento fala, meu, escutar isso de você é um pouquinho ingênuo demais, você não acha? Porque até eu que sou branco consigo entender que é isso que as pessoas querem. Então, assim, é bem assustador, bem creepy, tá concorrendo assim, de categorias. Mas outro filme que também tá concorrendo em várias categorias, é Poderam Me Perdoar, com a Melissa McCartney, que não tem um livro no Brasil, é inspirado numa autobiografia de uma jornalista, que ela fazia, enfim, todas as partes de morte do jornal, e ela consegue descobrir que ela pode dar uma falcatrua ali, em cartas de pessoas que já morreram, pessoas famosas, e vender. E isso vira um puta de um negócio pra ela, ela fica, tipo, milionária, o FBI começa a ir atrás dela, e ela chama ali Israel, assim. É super legal e tá concorrendo em três categorias. Aliás, outro filme que tá concorrendo também, é Se a Rua Beale Falasse, que também fala sobre questões raciais, tá concorrendo, inclusive, como melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante e tal, e também conta a história, né, de um casal, que é uma menina engravida e o cara preso justamente só por ser negro. E também tem uma cena pesadíssima. Eu tô lendo um livro por dia, gente, e aí eu fui ver o filme no cinema, enquanto eu lia sobre um livro de questões raciais também, e eu fiquei impactada, assim, porque era uma hora que os personagens falavam, tipo, meu, não acredito que... Por que que o mundo os odeia tanto, sabe? É por causa da nossa cor de pele, porque, tipo, não faz nenhum sentido, sabe? É muito louco. Esse livro, inclusive, Se a Rua Beale Falasse, é lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, é do James Bedwin, que é um militante muito importante e famoso. Ele tem vários livros, inclusive o Quarto de Giovanni, que é um livro bem famoso dele, é Livraço, é um livro bom, que foi adaptado aí, que tá na fila do Oscar. Outro filme que tá na fila do Oscar é dos Irmãos Coen, que é feito pela Netflix, assim, super legal, é um faroeste, é A Balada de Buster Shrugs, que é um faroeste inspirado em dois livros, que é do Jack London e do Stuart Edward White. Não tem aqui no Brasil esses faroestes, esses livros, e é uma adaptação da Netflix, muito legal, não tem no Brasil, vamos ver se tem no Brasil ainda em breve, né, pelo menos os livros aí que foram adaptados. E aí, em animação, a gente tem Homem-Aranha no Aranha Verso, que é o herói aí dos quadrinhos que todo mundo conhece, e outra animação é um anime, que chama Mirai, super fofinho, sobre um menino que ele tem uma irmã, né, a irmã dele nasce, ele começa a ficar super enciumado em relação a tudo, né, em relação a irmã dele principalmente, que chama Mirai, e a Mirai volta no tempo pra mostrar pra ele da importância dos laços familiares, é fofíssimo, assim. Aliás, uma coisa não tão fofinha assim, mas um filme que chama Duas Rainhas, que também tá concorrendo ao Oscar, é inspirado numa biografia da Mary Stewart, então, assim, é uma biografia bem famosa, bem importante, que conta a história real, né, dessas duas rainhas que eram primas, enfim, tinham que guerrear entre si, uma história bem, assim, de sororidade, bem louco, bem louco, assim, esse filme eu não vi ainda, mas eu tô ansiosa pra ver. E aí, em melhor animação, a gente tem três adaptações também, que é Vingadores, aliás, tem mais, né, mas três são adaptações. Vingadores, o quadrinho que a gente já conhece, Jogador Número 1, um livraço lançado aqui no Brasil pela editora Leia, e também nós temos Solo, que é a história do Han Solo, enfim, além de Star Wars, tem a história do Han Solo em si. Aliás, um filmaço, gente, que ninguém deu a moral, ninguém falou desse filme até agora, é Border, é um filme sueco que tá concorrendo, e que é inspirado num texto de um escritor de terror, que é um dos melhores escritores de terror que existe na humanidade. O Stephen King, inclusive, que é o cara do Let Me In, né, aqui no Brasil, foi conhecido como Deixa Ele Entrar, pela Globo, pela editora Globo. Cara, o Stephen King fala que as adaptações dos livros desse cara são, tipo, os melhores filmes de terror que existem no mundo, e de todos os tempos, assim, e eu assisti Border, e é realmente espetacular. Essas foram, ah, tem Mary Poppins, Mary Poppins também, né, uma readaptação aí da Disney, tem livro lançado aqui no Brasil pela Zahar, tá com melhor canção original, tá em várias categorias aí, de qualquer maneira, não é um filme tão, assim, né, eu fiquei esperando uma onda bem feminista desse filme, não teve, mas tudo bem, deixa pra lá. De qualquer jeito, essas foram as adaptações do Oscar 2019. Eu estou ansiosíssima pra ver quem vai ganhar, façam suas apostas e me contem aí embaixo se vocês já leram algum dos livros que viraram um filme. Aliás, eu estou lendo um livro por dia em fevereiro, então me desejam sorte, porque eu mereço, gente, a atenção de vocês agora, tá? Eu mereço a atenção de vocês agora, porque alguns desses livros eu li nesse mês aí, vê aí o vlog que eu vou deixar playlist pra vocês. Até breve, até amanhã, até amanhã, tchau.